Ó, o que é de fato material de biscuit, Carol? As pessoas acham que precisa ter um ateliê turbinado, com um monte de coiseira, um monte de amontoeira de coisa, comprar lotes e lotes de massa. As pessoas acham que precisam comprar um monte de pincel, um monte de ferramenta, um monte de tinta, e não. O material, existe muita confusão nisso, tá? O material, para você começar no mundo do biscuit, ele é básico e ele é mínimo. Assim você economiza tempo, você economiza dinheiro, né? E consegue investir em outras coisas que são mais importantes para você naquele primeiro momento. Por exemplo, estudo, especialização, fazer um curso, se dedicar a isso. Eu vejo muitas alunas nossas, depois que elas entram no curso, e elas olham as ferramentas que eu uso de fato, nas aulas, e elas também usam as mesmas ferramentas, né? E elas sempre me mandam esses feedbacks, assim, Ai, Carol, eu estou com um monte de coisa aqui, de caixas, de moldes, de ferramenta, de coisa, tudo guardado no ateliê, porque eu não uso. Eu só uso a ferramenta tal, tal, tal e tal, igual você nas aulas. E aí fica aquela entulheira de coisa, aquele mundaréu de coisa, pegando poeira, sem nenhuma necessidade. Eu já caí nessa cilada aí, tá? Quando eu comecei no mundo da modelagem, eu ficava muito perdida, porque eu não tinha uma orientação. Eu não tinha quem falasse assim, olha, compra isso, aquilo, aquele outro. E aí cada vídeo que eu via diferente, cada artesã e artesão que eu via diferente, eu achava que eu precisava ter aquelas ferramentas, e que aquelas ferramentas me fariam modelar igual a essa pessoa. Então, isso é uma crença muito forte, uma coisa que a gente coloca na nossa cabeça, que tinha, eu pelo menos tinha isso, quem já pensou assim? Eu tinha isso, eu achava que se eu tivesse, por exemplo, o boleador que a artesantal estava usando, o boleador, a ferramenta, ia me permitir modelar igual ela estava modelando. Não, não. Você não precisa dessa ferramenta X para modelar igual a fulana modela. Você precisa de técnica para criar qualquer tipo de modelagem, fazer qualquer tipo de trabalho com o mínimo de ferramenta possível. Quando você investe menos em ferramentas, quando você gasta menos em ferramentas, você consegue investir em estudo, em especialização. E isso sim é um diferencial. E eu não entendia isso. E eu achava que se eu comprasse um monte de coisa, se eu lotasse um ateliê de coisa, eu ia conseguir magicamente brotar assim... Eu ia conseguir magicamente uma técnica, ia surgir na minha mão através daquela ferramenta. E não é assim que funciona. Depois de muito tempo que eu fui entender que não, que eu não precisava ter gasto tudo que eu gastei em ferramenta. De uma forma muito geral, existe dentro do biscuit cortador, molde, marcador, pincel modelador, boleador, alicate, estilete, estecas, agulhas. Existem também diversas tintas. Existem tintas líquidas, tinta em pó, aquarela, acrílica, mundo de tinta. Existem vários tipos de cola, vários tipos de verniz. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que vocês precisam ter para modelar. A primeira coisa que a gente precisa é de massa. Massa de biscuit. Vou até deixar aqui na minha frente. A segunda ferramenta mais utilizada no mundo do biscuit são os pincéis modeladores. Pincel modelador, existe um mundo de oportunidades, possibilidades que vocês podem mergulhar. Só que, existem alguns pontos importantes que vocês precisam analisar. No mundo dos pincéis modeladores, existem os pincéis tradicionais, existem os pincéis pequenininhos e existem os pincéis médios, vamos dizer assim. O que acontece? Esses kits de pincéis aqui, os pequenininhos que estão na minha mão no meio, ele tem um silicone na ponta que é muito mole. Para quem está começando, às vezes pode sentir uma certa dificuldade, porque você não vai ter tanta firmeza. Então, eu acho que seria mais interessante vocês investirem inicialmente no pincel modelador desse aqui da marca mais firminha. Eu indico vocês comprarem da marca Condor. Eu não sou patrocinada por eles. É porque realmente é bom. Tá? Ó. Carol, então eu vou precisar comprar todos esses pincéis modeladores aí, o kit? Se você quiser comprar o kit, beleza, tá ótimo. Mas, o pincel modelador que eu uso é esse aqui, é o 101. Cadê? Ó, esse aqui é um outro, é 101 mesmo. Esse aqui é um outro 101, só que ele está com a pontinha mais arredondada, porque eu uso ele desde lá do comecinho. Eu acho que vai fazer uns 5 anos que eu tenho ele. Mais ou menos isso, uns 5 anos. Eu nunca troquei, tá aqui. Eu só comprei um novo porque eu queria um novo para ficar mais bonitinho, né? E por causa da pontinha mais fina. Mas esse aqui é o pincel modelador 101 da Condor. O pincel modelador 101 da Condor você vai usar para enxertar a massa, para alisar a massa, para tirar excesso, para fazer a modelagem em si, tipo, o olhinho, o narizinho, o boquinha, ponto. Você vai usar ele para quase tudo. Eu estava fazendo uma pesquisa, depois eu vou falar sobre valores. Está compensando comprar o kit, sinceramente. Está compensando comprar o kit. Porque vem com esse aqui que é redondinho, que é o 104, 104 eu acho, se não me engano. Já subiu as dedos já de tão velho que está. Você pode usar ele no lugar da agulha de crochê se você quiser. Depois eu vou falar sobre a agulha de crochê. Mas eu uso só esse daqui, 101 da Condor. É a agulha de crochê. Gente, agulha de crochê vão pagar R$3,50, R$5,00. Para que eu uso a agulha de crochê? Para enxertar a massa, por exemplo. Coloquei o dedo na mãozinha e aí eu quero alisar aqui para unir o dedo na mão. Vou usar a agulha de crochê, vou fazer esse movimento basicamente e vou unir a massa. Como que eu posso substituir a agulha de crochê? Se você comprar o kit, você vai ter esse pincel modelador e você vai fazer o mesmo trabalho. Ai Carol, não comprei o kit, comprei só esse daqui. Se for uma modelagem que não é muito pequenininha, você consegue com o próprio cabo do pincel. Nas aulas, eu uso muito o cabo desse pincel modelador aqui porque ele é mais lisinho que o outro que já está usado. É que eu também fiquei um pouco relaxada com a minha sementa, né? Não lavo nunca. É importante lavar, tá? E eu uso o cabo desse pincel aqui para fazer o mesmo trabalho da agulha de crochê, tá? Mas eu vou deixar aqui também. Uma outra ferramenta que eu uso muito, 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 muito mesmo é o estilete de precisão. O estilete de precisão ele serve para você modelar a massa seca. Quem aí já modelou a massa seca? Manda bem o que eu quero saber. Serve para modelar a massa seca e serve também para recortar, para fazer detalhes da peça. Dar acabamento, tirar excesso. O estilete de precisão ele é diferente desse estilete aqui, ó. Esse estilete ele é mole, ó. Vendo? Ele é muito mole e ele você não consegue segurar com tanta precisão como esse daqui, que é como se fosse uma caneta ali. você segura ele e consegue detalhar as partezinhas que você quer. Em último caso, dá para substituir? Talvez, mas eu não indico, tá? Usa o estilete de precisão que é mais seguro. Outra ferramenta que eu uso é essa daqui que eu chamo de agulhão que eu entortei a ponta dela tentando furar resina. Enfim, não sei o nome dessa ferramenta. Essa daqui eu tenho certeza que é a steca estilo agulha. Essa ferramenta que vocês acham na loja Polo Store e tem cupom de desconto na loja. Se vocês quiserem usar é cupom CAROL, tá? Isso aqui, gente, essa ferramenta ela é muito afiada, assim. Ela é bem pontuda mesmo. A gente usa ela para fazer unha, fazer unha na mão, no pezinho. Usa ela para fazer dente, para fazer, às vezes, alguns detalhezinhos do olho. Então, é uma ferramenta que também dá para fazer efeito de pelo. Sabia que dá para fazer efeito de pelo de sobrancelha, com ferramenta? Você pinta, pega a agulha e vai fazendo uns risquinhos assim para dar esse efeito de pelinho mesmo solto, sabe? Porque ela risca, né? No caso, você vai riscando a massa ali onde você fez a pintura. Outra ferramenta que eu uso é a tesoura. Vocês provavelmente devem ter tesoura. Para fazer partezinhas menores é melhor essa tesourinha pequenininha, igual aquelas tesourinhas de fazer unha, sabe? Eu gosto muito de ensinar os alunos e as alunas observarem e terem liberdade na hora de modelar. É um dos pontos assim que eu acho mais importante de quando você estuda, né? Que você tenha liberdade para qualquer projeto você conseguir fazer. Se você precisar medir, você pode usar um paquímetro. As meninas estavam comprando o paquímetro ou estavam usando o kit em casa, né? Aqueles de medir sobrancelha, sabe? Que é pequenininho. Também é bem legal. Substituindo ele, você pode usar um compasso. compasso super baratinho também para você medir. Carol, não tenho paquímetro, não tenho compasso, mas eu tenho régua. Dá também? Dá! Não vai ser igualzinho o paquímetro, mas dá para você usar, tá? Numa boa. Normalmente, quando eu vou pintar, eu uso um pincel número zero para fazer o sombreamento, que é quando eu aperto mais ele vai estragar um pouquinho as cerdas, e para fazer as pinturas mais fininhas, né? Então, se você tiver só o pincel número zero, você consegue fazer as pinturas. Muitas vezes, eu até prefiro usar o pincel número zero, tá? Porque ele me dá mais precisão, tanto na hora de sombrear, quanto na hora de pintar. Carol, eu não tenho um pincel número zero, posso fazer sombreamento com um cotonete? Em algumas partes, você vai conseguir sim. Bom, outra ferramenta que eu uso, são aqueles rolinhos de abrir massa. esse daqui é da loja PV Clay, e ele é maravilhoso, tá? Para quem quiser conhecer a loja, tem um link lá na minha bio. Mas, para quem está no Instagram, né? Quem não está no Instagram do YouTube, vai lá depois conhecer. Tem esse daqui também de... Ah, eu não sei se é plástico isso aqui, eu não sei exatamente o que que é. Esse aqui da PV Clay é muito bom. Esses rolinhos, eles servem para abrir massa, para você fazer, às vezes, alguma modelagem de roupa, alguma base da sua modelagem, algum detalhe. Cola instantânea, a gente usa para colar na caneca, a gente usa para colar massa seca uma na outra, a gente usa para fixar na base, a escultura. Cola branca, escolar normal, ó. Para sovar a massa e deixar ela mais macia, creme hidratante. Esse daqui da Hidra Mais, gente, ele é ótimo, ele não tem silicone na composição dele. O silicone, ele deixa a massa um aspecto meio plastificado, ela fica rachenta, ela pode ter problema. Ele não tem silicone. De verniz para o biscuit, eu vou colocar para vocês só o verniz spray. Esse aqui é um, acho que das ferramentas e materiais é o mais caro. Se eu tiver isso aqui, eu trabalho numa boca o biscuit sem nenhum tipo de problema.